Excelência na gestão de custos. As contribuições da Advocacia-Geral da União para o controle social e a transparência dos gastos da administração pública foram agraciadas com duas menções de destaque da Secretaria do Tesouro Nacional. A premiação ocorreu em Brasília, como parte da programação do terceiro Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público. A Advocacia-Geral da União está entre os órgãos federais com excelência reconhecida na gestão de custos e na prática contábil. Os projetos de registros contábeis dos potenciais riscos judiciais no ano de 2015 e o desenvolvimento do sistema de informação de custos e disponibilização dos dados contábeis na internet chamaram a atenção da Secretaria do Tesouro Nacional. A Advocacia-Geral da União, com toda a sua sistemática disponível na internet, na página da Advocacia-Geral da União vem demonstrando isso. Além de fazer uma excelente gestão dos seus custos, vem também dando essa contribuição no controle social, dando total transparência às suas ações. O sistema de informação de custos da AGU começou a ser implantado em 2012, trazendo novas perspectivas para o setor dentro da instituição. O maior desafio é você, de fato, atender a todos com satisfação. Então, muitas vezes, é difícil você atender aquela unidade que está lá no Pará, aquela unidade que está em Brasília, a unidade que está em Minas Gerais, de forma igualitária. Então, por exemplo, o nosso trabalho tem sido de padronização. A gente procura sempre tentar padronizar e esse é o nosso maior desafio. Também foram agraciados programas e setores da Aeronáutica, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Receita Federal e Ministério da Fazenda. A premiação ocorreu durante o terceiro seminário brasileiro de contabilidade e custos aplicados ao setor público. A experiência da Advocacia Geral na gestão de gastos em 261 unidades espalhadas por 128 cidades e 27 capitais também foi apresentada durante o evento. Participaram do seminário servidores públicos e profissionais que trabalham com contabilidade, custos, qualidade do gasto, orçamento e estatísticas fiscais do setor público.